Alberto vai fazer os comentários. Quanto à formalização das respostas ao senhor Marcos Mendes, elas foram feitas nos fóruns adequados. Não cabia à MTT fazer o registro e divulgação do que ocorreu em fóruns realizados fora da MTT. Os fóruns realizados pela MTT, ela registra e disponibiliza e estão à disposição de todos. Bom, quanto à questão de discussão do que precisa ser feito ou não precisa ser feito, como foi citado, houveram vários estudos que analisaram como seria o corredor de transportes e levou-se em consideração, com uma boa forma de planejamento, desde a primeira solução, nada a fazer, ou depois estudou-se qual o tipo de solução a ser feita. Há nada a fazer, demonstrou, e isso existe em estudos realizados, não pela MTT, porque ela não existia, mas são estudos governamentais que estão disponíveis no Ministério dos Transportes, os estudos que podem ser citados, com maior ênfase, que são os do Transcor, realizados de 1996 a 2000, e que apontaram que se não houvesse nenhuma intervenção estruturante nesse corredor, haveria uma necessidade, num prazo de 20, 30 anos, de duplicação de quase toda a capacidade rodoviária. E, naquela época, a avaliação, só do ponto de vista de realização das obras de duplicação rodoviária, tão somente, sem análise das questões socioambientais, que causariam a duplicação do sistema rodoviário nesse corredor, que é praticamente adensado em quase toda a sua extensão, não se levou isso em consideração, apresentou-se como a pior solução de todas. Então, essas questões foram definidas. O que foi feito a partir de 2007 foi, dada que a solução apontada por todos os estudos era a implantação de uma intervenção estruturante baseada em sistemas de treino de alta velocidade, em função do perfil da demanda a ser atendido, o que se fez foi levantar quais seriam os custos estimados para a implantação do sistema, o potencial de receita desse sistema, e verificar em que condições poderia ser implantado nesse sistema. Não entendi, acho que bordei aí as questões que você tivesse perguntado. A faixa de velocidade está definida no edital, é acima de 250. Agora o governo, para fins de certão, estabeleceu, e isso não fará diferença na hora da definição do traçado, na hora da apresentação da proposta, que vai utilizar. Aqui o governo desenvolveu, o governo desenvolveu um traçado para uma velocidade de 350 km por hora. Perfeito? Então não faz diferença. Então não há nenhum óbice. Nós temos um trem de alta velocidade. Ok? E nós estamos exigindo que o traçado seja desenvolvido, isso será pelo governo, com condições de projeto, para trafegar 350 km por hora. Isso não significa que todos os treinos tenham que trafegar o tempo todo por 350 km. Porém, as características geométricas de projeto têm que ser consideradas para que um dia possa ser realizado o transporte por um trem de 350 km por hora, o fato da via permitir o tráfego de 350 km por hora, não significa que um trem de acima de 250, porque essa é a regra do edital, um de 260 km por hora não possa trafegar. Ok? E em alguns trechos a gente sabe que não será possível trafegar a essa velocidade. Mas a velocidade do projeto, que para fins desse sertão atual, é tão somente referencial.